E aí galerinha, beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal. Estamos aqui hoje na rua Santa Luzia, aqui no centro da cidade, Juazeiro do Norte. Mostrar um pouquinho aqui da rua aqui, Santa Luzia. Mercadão Central aqui, né pessoal? Depois vamos fazer outro vídeo aqui no Mercadão Central. Vamos mostrar um pouquinho aqui da rua Santa Luzia. Bichona bonita aí, ó. Bichona bonita aí, tá aí? Bichona bonita aí. Bichona bonita aí. Tchau, tchau. Aqui é o centro da cidade aqui de Juazeiro, o nome dessa rua aqui é Santa Luzia, o centro da cidade de Juazeiro é um centro comercial muito movimentado, entendeu? Todos os dias o movimento aqui é grande, porque é um centro que você é diverso, tem muitas coisas para você comprar e aí vai, você tanto compra como vende, então é um comércio, né? Tchau, tchau. 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 E subindo aqui direto É a Santo Agostinho que nós vamos pegar agora Vamos subir aqui nessa Santo Agostinho Agora aqui Vamos pegar aqui agora A Santo Agostinho Aqui ainda é centro da cidade O pessoal aí tomando um caldozinho aí O ponto do caldo aí O pessoal tá jogando duro aí no caldo Faz ele fazendo o caldozinho Diga aí meu patrão, beleza? Tomando o caldozinho pra rebater o calor É bom, viu? Tomando o caldozinho Boa tarde senhores Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde O que é isso? Os quadros aí, quem quiser comprar os quadros aqui na cidade, aqui na rua Santa Luzia, muitos quadros aí, os quadros bonitos. O quadro do leão aqui, o quadro bonito esse quadro. Outro quadro bonito aqui, ó pessoal. Outro quadro bonito. Outro quadro bonito. Outro quadro bonito. Outro quadro bonito. A CIDADE NO BRASIL E aí galerinha, deixa o like aí, se inscreve no canal Foi mais um vídeo aqui, passamos por algumas ruas aqui da cidade de Juazeiro E é isso aí, tamo junto, é nóis